Olha gente, um fato realmente curioso, inusitado, que está viralizando na internet, é de um padre leiloando lasanha, se balançando numa rede. Nós iremos já mostrar esse vídeo aqui pra você. É, o padre por nome Gleyber Dantas, da paróquia São Sebastião do município de Florânia, que fica em Natal, viralizou na web após fazer um leilão virtual se balançando numa rede. A live foi realizada na noite desta segunda-feira, nas redes sociais do Santuário Nossa Senhora das Graças, dentro das comemorações à Santa Padroeira da Cidade. A live contou com apresentações musicais, entrevistas, mas o que chamou realmente a atenção foi esta outra parte da programação, onde o padre leiloou bolos, biscoitos e até uma lasanha. E o fato mais curioso, se balançando numa rede. Acompanhe o vídeo agora. Quando eu tiver com sono, meu amor, balance eu, balance eu, balance eu. Quando chegar a hora da live, meu amor, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. É hora de nós começarmos a tão esperada live católica de anúncio da festa de Nossa Senhora das Graças, nesta Florânia, querida, terra de milagres e coração espiritual do Ciridó. Eu estava aqui me balançando na minha rede, esperando a hora de entrar ao vivo com você, que está também aí na sua rede, na sua cama, na sua sala. Vou dar a lasanha por cento e quarenta reais para a Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. Cento e quarenta reais, dou-lhe uma. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando. Só preciso ter cuidado para não dar o lance. Porque é muito feio uma pessoa dando o lance, ainda mais um padre. LDS Ramos. Felipe Costa, está batizando. Cem reais. Cem reais. Agora ela é torta. Carlinhos, mostra ali bem direitinho. Se a bicha torta, desse jeito, é bonita assim, imagina se ela fosse linheira. Ela torta, é bonita assim. Oxe, eu quero até ficar junto dela, para ver se eu fico bonito junto dela. Minha cara está parecendo uma cara de torta. Estou sorrindo, é porque ninguém viu meu sorriso com o gato. Minha cara está parecendo uma cara de torta. Minha cara está parecendo uma cara de torta. Minha cara está parecendo uma cara de torta. Minha cara está parecendo uma cara de torta.